E na verdade há poucos seres que nascem tão frágeis e a precisar de tantos cuidados como o ser humano. E não é à toa que nós somos seres de colo, nós damos colo aos nossos bebés durante toda a sua infância. Até muitas vezes se diz que os primeiros três meses de um bebê são o quarto trimestre de gravidez. E nós sabemos hoje que os primeiros três meses, o primeiro ano, os primeiros três anos são períodos essenciais para o desenvolvimento de um bebê. Tanto a nível da segurança que se sente, como do seu desenvolvimento cognitivo. E também por isto é tão importante garantirmos todas as condições para que bebês, pais, mães, tenham o tempo, a disponibilidade e a atenção que são necessárias no início da vida de uma criança. E é disso que hoje aqui falamos, da licença parental, que é um direito das trabalhadoras e dos trabalhadores, mas é sobretudo um direito das crianças e é assim que tem de ser visto. E por isso agradecemos profundamente às cidadãs e aos cidadãos que nos apresentaram um projeto de lei pelo alargamento da licença parental. Obrigada pela iniciativa e por estarem aqui hoje connosco, até com tantas crianças e bebês. O Parlamento também é um sítio para crianças e bebês e por isso sejam muito bem-vindos. Já há muito que caminhámos no direito para a licença parental, mas continua a ser curta, continua a ser desequilibrada em termos de tempo usado por homens e por mulheres, o que impacta necessariamente na igualdade de género e continua a não ser uma opção plena para pessoas com maiores dificuldades de rendimentos. E nós temos de ultrapassar estas injustiças. E por isso o projeto de lei que o livro hoje aqui traz assenta em quatro princípios. 1. A licença base deve ser de seis meses para permitir que a mãe que consiga e queira possa amamentar o bebê em exclusivo durante os primeiros seis meses de vida, como recomenda a Organização Mundial de Saúde. 2. O bebê deve poder ficar o máximo de tempo possível com ambos os pais, caso assim o desejem. É bom para o bebê e é bom para a repartição de tarefas e de cuidados. 3. O bebê deve poder ficar em casa durante o primeiro ano de vida com a sua mãe ou o seu pai. 4. Deve ser muito grande o incentivo para o uso igual no tempo, no cuidado e no apoio à criança por parte de homens e de mulheres. E então o que é que o livro faz com a proposta que aqui traz? O livro quer alargar a licença base dos atuais cinco para seis meses, que podem ser repartidos entre pai e mãe, mas que permitem, caso queiram amamentar em exclusivo o bebê, o possam fazer. Mas caso o pai e a mãe usem o mesmo número de dias de licença, a licença aumenta mais seis meses. E assim o bebê pode ficar um ano em casa, caso repartam a licença, ou caso a licença do pai e da mãe sejam totalmente tiradas em conjunto, o bebê pode ficar com ambos quase sete meses em casa. Outra questão. Estas licenças são pagas a 100% para que ninguém deixe de tirar a licença que quer por questões financeiras. E além disso, queremos também alargar a licença da leitação, que reduz o horário de trabalho dos pais, para os três anos da criança, seja ou não amamentada, e com um incentivo de mais de 30 minutos por progenitor, caso seja partilhada entre ambos os pais. O livro sabe que um bebê não é um constrangimento, uma gravidez não é um constrangimento, uma mulher grávida não é um constrangimento. E diz o ditado que é preciso uma aldeia para educar uma criança. E nós, todos nós, somos essa aldeia global. E temos de dizer às crianças e às famílias, sim, vocês são bem-vindas, sim, terás todas as condições para crescerem todo o teu potencial. Aproveitemos então esta oportunidade para alargar a licença parental e dar tempo às famílias e às crianças nos seus primeiros dias de vida e anos de vida. Obrigada.